Tem uma outra paixão que eu acho que essa daí... Vai ser até legal a gente bater um papo sobre o artigo que você escreveu da experiência lá no Aconcagua, né? Quando você escalou. É lá Aconcagua, exato. Essa daí eu acho que é uma paixão que você ainda mantém ou já está em outra? Mantém. Sabe aquela paixão à distância? Apaixonada à distância? Essa é a minha relação com as altas montanhas hoje, né? O Aconcagua pra quem não conhece, é a maior montanha fora da Ásia e eu subi essa montanha em 2006. Foi muito engraçado. Eu estava fazendo um mochilão pelo Chile em 2005 e aí passando pela fronteira do Chile com a Argentina, você cruza com Aconcagua. E eu olhei aquela montanha e foi paixão à primeira vista. Eu falei assim com as pessoas que estavam comigo, eu vou escalar essa montanha. A galera riu, não levou a sério, mas eu sabia que ela estava falando sério. Eu falei, eu vou escalar essa montanha. Um ano depois eu estava lá. E foi de verdade uma experiência que muda a vida. Você não sai ileso daquilo de forma alguma. Você tem que ter um propósito muito claro, poder se expor a todos os desafios que uma montanha como a Aconcagua traz para você. E valeu demais. Acho que subir a Aconcagua foi um dos marcos que me levou a ressignificar muita coisa na minha vida. porque depois eu voltei para o Brasil disposto a só me esforçar e fazer coisas que façam realmente sentido para mim, que eu percebo um valor muito grande. Então, eu não vou mais permitir que a minha vida entre no piloto automático ou entre dentro de um modelo de sucesso que me ensinaram a sonhar. E, a partir daí, a gente começa a fazer, tomar algumas decisões que envolvem risco. E é muito interessante, porque quando você fala assim, eu também hackeei minha vida, a sensação que eu tenho é que, assim, você hackear a sua vida, você vai ter que trazer complicação para a sua vida. Você tem que estar disposto a pagar esse preço. Uma coisa acompanha a outra. As coisas não vêm com tanta facilidade, não é nada simples o caminho de fazer escolhas. E você não está com nenhum risco envolvido. Você está totalmente dentro de uma certeza. Claro que você está muito certo daquilo que você está fazendo, mas você vai estar vivenciando o risco, você vai ter questionamentos, vai ter dias que você vai pensar assim, cara, o que eu estou fazendo? Às vezes eu percebo isso, eu estou escalando, eu estou no meio da pedra, e eu percebo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso cair a qualquer momento. O que eu vim fazer aqui? Mas é claro que depois você reflete, você sabe exatamente o significado daquilo que você está fazendo. Então, a Concagua mudou a minha vida nesse sentido.